Música No último ano, segundo o Detran, mais de 15 mil novos veículos passaram a circular pelas ruas de Campo Grande. O número surpreende e preocupa. O que de fato o poder público tem feito para minimizar o caos no trânsito? A cidade já tem vários pontos de estrangulamento, onde motoristas são obrigados a ficar parados. A cena comum em grandes centros urbanos tem sido muito frequente por aqui também. A fama do trânsito de Campo Grande não é das melhores. Há momentos e locais em que o trânsito simplesmente para. É o caso da Avenida Afonso Pena, aos fins de tarde, na volta para casa. Ao motorista, resta ter paciência. A explicação para um trânsito caótico está num conjunto de fatores. A taxa de urbanização de Campo Grande é uma das maiores do país. Mais de 85% da população mora na cidade. E a maioria tem carro. Além disso, a frota aumentou mais de seis vezes nos últimos 30 anos. Muito carro. Basta chover um pouquinho, todo mundo sai para a rua com o carro dele. Não usa ônibus coletivo. Para os especialistas, sobram carros. E falta planejamento. Quando você concentra, por exemplo, construções ou usos em certos locais da cidade, as pessoas precisam se deslocar. Por exemplo, o nosso comércio, todo ele abre numa certa hora e fecha numa certa hora. Não há alternância de horários. Nós temos que repensar essa questão de verticalização da cidade, que concentra tráfego, concentra fluxo de pessoas em determinados locais que não têm estrutura para deslocamento de veículos e pessoas. O diretor-presidente da Agetran rebate para Rudel Trindade Júnior, por mais que se aumente a capacidade de fluidez, a lentidão no sistema viário em Campo Grande já é inevitável. Você consegue fazer algumas coisas pontualmente, melhorar a operação, por exemplo, uma rotatória, colocar um semáforo em uma determinada região. Algumas cidades conseguem fazer viadutos. É o nosso caso, nós estamos trabalhando na colocação dos corredores do transporte coletivo, mas isso não resolve. Isso minimiza. Este especialista em trânsito questiona ainda algumas medidas, como a instalação de radares um pouco antes de semáforos. Se a velocidade na via é 60, há que ter um motivo muito plausível, muito justificável para que a gente reduza a velocidade, por exemplo, a 50. O que acontece? O motorista cai a velocidade dele para 40 ou 30 e você vai causar um engarrafamento e vai piorar a situação que você queria prevenir. A resposta do poder público é que a segurança está acima da fluidez no trânsito. Eu prefiro sacrificar um pouco a fluidez e ali naquele local, por exemplo, que você está vendo, a velocidade é de 50 km por hora, então não é tão baixa assim, mas eu prefiro ter os meus pedestres passando vivos ali em relação à fluidez. A Prefeitura tem um projeto para criar um corredor de ônibus em Campo Grande. Seriam 60 km exclusivos para os carros do transporte coletivo. Uma tentativa de minimizar os congestionamentos. O projeto foi encaminhado ao Governo Federal para que seja incluído nas obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A análise deve ser feita até o dia 22 de maio.